O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que devem surgir novidades na Petrobras e falou até em mexer no lucro da empresa para resolver o problema dos preços altos. De Brasília, quem traz mais detalhes sobre a fala do presidente é o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Jaqueto, são muitas as especulações em torno desse tema, viu? Boa noite a você, a Beatriz, a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro tem utilizado eventos públicos para se manifestar sobre o assunto. Hoje ele disse que quer mexer na política de lucros da Petrobras, reduzindo o percentual que é repassado aos acionistas. Disse isso durante um evento em São Paulo e também afirmou que petroleiras do mundo inteiro têm diminuído as taxas de lucro por causa da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. também criticou a estatal por não adotar esse tipo de procedimento. Isso aumentou, então, os rumores sobre a possível demissão de José Mauro Ferreira Coelho. Ele assumiu a presidência da estatal no dia 14 de abril, há cerca de um mês atrás. E desde então tem sido criticado pelo presidente Jair Bolsonaro por conta do aumento do preço do diesel e também por não conseguir diminuir o valor da gasolina. A Petrobras está no terceiro gestor desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Coincidentemente ou não, as trocas são sempre quando há um aumento significativo no preço dos combustíveis. Segundo interlocutores do Planalto, o governo quer alguém que esteja mais aberto a buscar soluções para os preços. Bolsonaro não tem descartado a troca na gestão da estatal, mas quando é questionado pelos jornalistas, ele se esquiva sobre o assunto. Ele falou sobre esse tema no fim de semana. Vamos ouvir o que ele disse. Pergunta para o Adolfo Saxena. Ele é o ministro das Minas e Energia, que trata disso e deixa bem claro. Todos os meus ministros, todos, sem exceção. Eu dou carta branca para fazer valer aquilo que ele acha melhor para o seu ministério, para melhor atender a população. Obrigado. 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 Obrigado.